Estamos iniciando o nosso Guarujá Entrevista de hoje, vamos falar de obesidade, fome e desperdício de alimentos. Aliás, esta é uma campanha. A campanha é desenvolvida por dois conselhos regionais, de profissionais da educação física e da nutrição. E a campanha é esta, obesidade, fome e desperdício não alimente esse problema. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Ana Janete Lopes de Aro, belo de um sobrenome esse, hein? É, tradicional. Boas lembranças e de grande qualidade cultural, né? É parente do nosso mestre de Aro? Sim, somos parentes, nossos bisavós. Olha que legal, parabéns. A Ana está acompanhada, a Ana é a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas aqui do Estado. E o Marino Tessari é o presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. Marino, tudo bem? Prazer ter aqui. Tudo bem, é um prazer estar aqui também e esperamos que a gente possa esclarecer a sociedade sobre essa campanha. Bom, vamos começar então. O que é que vem a ser esta campanha que fala de coisas um pouco radicais, né? De um lado a obesidade, de outro a fome e talvez no meio delas o desperdício, né? Como é que se desenvolve essa campanha, hein? Bom, nós buscamos a parceria do Conselho Regional de Nutricionistas. É um início de uma campanha, a gente pretende manter-se durante o ano todo, nos próximos anos. Uma vez que os conselhos têm um trabalho complementar, né? Nós trabalhamos com atividades físicas e exercícios físicos e eles trabalham com a parte da alimentação. Então a gente pretende intensificar essa parceria e fazer com que a sociedade cada vez seja mais esclarecida e mais bem atendida por profissionais qualificados e habilitados. O Ana, essa é uma realidade nossa, desperdício, né? Exatamente. O desperdício, hoje, 35% dos vegetais e das hortaliças produzidas é utilizado em 37 toneladas, vamos dizer assim, é desperdiçada. Está conosco também trabalhando nessa campanha o Mesa Brasil, né? Que também trabalha muito com o desperdício. O que é o Mesa Brasil? É uma ONG? É uma... é do SESC, né? Sei. É um sistema que eles fazem o recolhimento de materiais não vencidos, então nós também trabalhamos em conjunto. Porque as famílias, elas também têm que ter a preocupação. Mas recolhimento aonde? Nas indústrias, né? Ah, nas indústrias. Produtos que vão vencer daqui uma semana, que não pode estar colocando no mercado. Mas que podem ser de grande valia. A Mesa Brasil faz a recolhimento e faz a distribuição para as casas de maiores necessidades de alimento. Para consumo imediato, é claro. Para consumo imediato, sob orientação da equipe. O desperdício, ele pode ser iniciado também nas próprias famílias, né? Porque na compra, no momento da compra, nós devemos ter cuidado de comprar os alimentos que realmente nós vamos utilizar. E ter cuidado na... Ter cuidado no armazenamento. Porque muitas vezes nós desperdiçamos no armazenamento das nossas próprias residências. Sim. E esses produtos daí terão que ser desprezados. E com o desperdício, nós poderemos alimentar milhões e milhões de pessoas dentro do nosso país. Eu vi dia desse, já faz um tempinho, uma palestra do Cortella, que é um dos grandes palestrantes desse país. E ele falava exatamente esse aspecto aí de as nossas crianças hoje perderam um pouco da conexão da produção do alimento. De onde é que ele vem e com aquilo que está na mesa, né? Hoje uma criança identifica o leite com a caixinha do leite, não com a vaca. Exatamente. É, é, é. É uma coisa incrível. Infelizmente, e outra coisa, dentro da escola, faltando um pouco assim na questão da educação, na escola eu acredito assim que o ensino está muito distante da realidade. Nós não estamos vivenciando o dia a dia das crianças. Então o que acontece? Tanto o profissional da educação física, como o professor na escola, como o nutricionista, se nós conseguimos fazer com que essas crianças de hoje se estabilizem por essas informações, tudo esse conhecimento, com certeza vão ter uma melhor qualidade de vida no futuro. E essa conexão aí que o Cortella faz, do conhecimento de como se faz uma comida, no dia que ela vem, como é que ela é plantada, né? Como é que ela é beneficiada, industrializada, remete a criança a se preocupar com o valor da comida, né? Na hora que deixa no prato, por exemplo, uma quantidade de comida que poderia ser alimento de outro, né? Exatamente. Quer dizer, é a consciência básica disso, né? Nessa campanha nós estamos também orientando muito para uma alimentação saudável. E a alimentação saudável, ela deverá ser colorida, né? E outro hábito que nós observamos que está sendo esquecido pela população brasileira, é a utilização do arroz e feijão. O próprio arroz e feijão, ele já é um alimento completo. E hoje a maioria das famílias já não fazem uso, porque é o uso do fast food, alimentação fora, já leva suas crianças, as crianças já não têm mais o hábito de comer o arroz e feijão. E como hoje em dia, com as saladas, é uma questão importante, vamos falar daqui a pouquinho mais, mas como é importante a gente ter conexão com as coisas modernas hoje, eu mesmo faço um bom feijãozinho, mas a gente faz um feijão hoje, em quatro horas, você faz um belo de um feijão com uma panela de pressão. Só muito menos tempo. Muito menos tempo, né? Porque a gente tinha que ter aquela ideia de que feijão fica um dia fazendo e tal, né? Hoje é bem mais, né? Hoje é bem mais, né? Hoje é bem mais, né? Em duas, quatro horas, você faz um belo de um feijão. Ajuda muito, ajuda muito. Exato. Pode fazer feijão todos os dias. As técnicas dietéticas que são ensinadas nas escolas, hoje elas facilitaram muito a vida, né? Da pessoa responsável em casa pela alimentação, em todos os termos. Então, nós temos condições de oferecer diariamente duas refeições maiores de alimentos saudáveis, incluindo arroz, feijão, uma proteína animal, saladas coloridas. E assim, o desenvolvimento também da agricultura, né? Porque se nós morarmos num apartamento e tivermos uma sacada, nós temos condições de termos temperinho, temos a nossa alface, a nossa couve. Enfim, as crianças têm que saber de onde vêm os alimentos. Eu cito um exemplo, porque nós temos um espaço em Carasvieiras e eu tenho bananeiras e teve um cacho de bananas. E meus sobrinhos, meus sobrinhos de seis anos e quatro anos, as meninas chegavam, ué, tia, agora aqui é supermercado? Eu digo, não, esse é um cacho de banana. Mas banana não só tem supermercado? Não nasce do supermercado? Não tem nem dentro da que vem, né? E eles acharam interessantíssimo ir no cacho, colher a banana, até nós tiramos fósseis, eu coloquei, distribuí, porque pra eles aquilo assim foi... Eu já tive bananeira em casa também e a criançada de apartamento fica impressionada com a penca dos cachos, né? Mas ela é. E uma coisa que eu observei, a menina de quatro anos, assim, tia, mas essa sua banana é mais gostosa aqui do cacho do que aquela do supermercado. É, é natural. É que as crianças começam, e na realidade, saber a origem dos alimentos e dá maior valor ao alimento. Mas eu acredito que muita coisa, essa questão, hoje ela tá em cima da educação para a saúde. E dá educação para a saúde. Então se nós não ficamos trabalhando nas escolas e os pais também participarem, não vai adiantar, porque esses filhos de hoje, as crianças de hoje, vão ser os adultos da manhã. Então é muito importante o Estado ter uma política correta de alimentação, mas também de educação. 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 E boa família. E boa família. Nada contra os supermercados, né? Mas tudo a favor das feiras também, né? Exatamente. Essas feirinhas de sábado, né? Que se colocam nas praças. Valorização da agricultura familiar. Na realidade, existe um programa do governo federal que é para comprar merenda dessas comunidades. 30% dos municípios recebem a verba, né, do federal, e 30% do valor que recebe deve ser comprado da agricultura familiar. Isso estimulou muito a agricultura. Mas a gente nota também, por outro lado, que as crianças também não valorizam. Às vezes eu ia em escola e eu noto que as crianças pegavam uma maçã, ele comia um pedaço e jogava no chão. Então você vê que aquilo que ela está falando da questão do desperdício, ele está presente em cada momento. Então é importante que a criança esteja sabendo ali que se ela não quiser comer maçã, então corta no meio, corta a metade, né? Claro. Ou então não pega, porque uma outra criança podia ser alimentada com aquela maçã que ela pegou e não acabou de despedir. Consciência, né? Consciência. Exato. Agora, eu dia desses, eu gosto muito de folhear essas revistas de decoração, né? Eu dia desses me deparei com uma sacada de um apartamento e uma verdadeira horta na sacada, né? Um solteiro até. E vasos, em vez de flores, ali estavam alfaces, um tomatinho, né? Um chazinhos, temperos. Temperos, né? É, exato. Um funginho e tal, né? Nada melhor, né? Do que se fazer. Olha, pega lá uma manjeronazinha lá, né? É, manjericão, a salsinha, a cebolinha. São complementos que dão muito. Tempo da vovó. Vai lá na rua e pega lá um pouco de morango. Porque nós vamos fazer hoje uma sobremesa aqui, né? Olha, porque não avante o tempo isso, né? Hoje também, assim, uma novidade que surge é nos próprios condomínios. Eu dou o exemplo, que num condomínio que eu resido, nós temos uma horta que o nosso próprio jardineiro faz o controle. Olha só que legal. Então, as nossas crianças do condomínio, elas vão lá, colhem a sua alface, elas ajudam o jardineiro. Tem couve, tem repolho, tomate, temperinhos, chazinhos, tudo. No próprio condomínio. E o próprio desperdício, já caiu, imagino, né? É como no submarino. É educação. É educação. Eu acho que a gente tem... Sensibilização. Sensibilização. É quando pode ser feito com poucos passos, né? Nós devemos trabalhar nesse... Por exemplo, você rala um rabanete, se a criança souber o quanto custa plantar um rabanete, ele nascer, ir lá colher, lavar... Ele vai dar outro lado. Ah, não vai deixar no prato, né? Não, e o próprio desperdício por parte das famílias, por exemplo, um brócolis. As pessoas normalmente utilizam só a flor do brócolis. E o caldo são desprezados. E se nós fizermos uma higiene adequada, toda a verdura é aproveitada. Aproveita numa sopa, não prepara num arroz, enfim. Todas as verduras podem ser tudo utilizadas. Nós não perdemos nada. A couve-flor, as folhas da couve-flor, bem higienizadas, são totalmente... O abacaxi, eu me lembro da minha avó, né? Cortava o abacaxi, a casca virava suco, né? E um belo de um suco, né? Só que atualmente teriam que ser muito bem higienizados. É, pois é. Porque naquela época, nós usávamos no tolópolis, exato. Então, hoje, para que a gente possa recomendar esse tipo de ação, nós devemos ter cuidado na higienização. Tem que ser muito bem higienizado para a sua alimentação. Mas isso não é só na alimentação, né? Não é só na alimentação, é no dia a dia e tudo, né? Tudo é hoje, hoje eu procuro... Olha, há poucos dias atrás, eu fui... Eu fui na casa da minha mãe, fazia tempo que eu não ia, ela dizia... Eu fui lá comer uma laranja, ela dizia assim... Não joga as cascas fora, que eu estou juntando as cascas para fazer um doce. Chamou a atenção jogar a casca da laranja, né? E aí fiquei de olho naquilo ali. Pois bem, a casca, ela fez um picadinho da casca, deixou dois dias ali, a casca secou, lá ela lavou bem aquilo, misturou com esse açúcar de confeiteiro, e aquilo virou uma iguaria. Exato. Hoje nós vamos nas cascas... A gente coloca e ia botar fora aquilo. Exato. Você, não sei se você já utilizou, você procura em casa especiarias, na área de confeitaria, de parceria, lascas de laranja, não é laranja, são feitas das cascas de laranja, que faz o doce... E servido, olha, o troço chique, né? Servido, bonito, servido com chazinho, olha a cara que é um patafólico. São com vocês que acompanham o café. Se for comprar, tu ali vai pagar uma nota. Exato. É caríssimo. Bom, passamos um pouquinho do tempo aí, mas o papo foi bom, e ele vai continuar. Depois do intervalo, nós estamos aqui recebendo a Ana Janete Lopes de Aro, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas do Estado, e o Marino Tessari, que é do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, e eu apresento o conselho. Estamos falando aqui sobre comida, obesidade, fome, desperdício, e coisas importantes como estas aí. Daqui a pouco voltamos, já, já.